Música Sabe de nada, vai andando de sonato Chega junto com as mais gatas, me avista e repassa Tão sem timido, me chama de cafajete Me pesquisa na internet, vê minha vida e se enlouquece Chego em casa, viu as nave ali parada Olha só como tá doida, olha como tá tiçada Falava mal, olha só, tratava mal De um jeito passa mal, presta logo atenção Eu mando papo, olha só, eu não reparo Vivo da ostentação, sempre com os kit dos caros Olha qual é, olha minha santa fé Presta logo atenção, sabe na vida eu tenho fé Então vem No dia é arte, mando logo passe a parte Olha como que não está, molecote aqui é suave Mando tranquilo, olha só, eu tô já rindo Porque quem ri gostosinho, olha como que eu tô vindo A melodia que eu trato bem perfeito Mando logo a terceira, de segunda a sexta De um jeito topo, os moleque da zona norte estão acende os holopotes Sabe de nada, nós andando de sonata, sempre junto com as mais gata Me avista e repassa Não se intimida, me pesquisa na internet Os moleque se enlouquecem e o recalque então mexe Sabe de nada, nós andando de sonata, sempre junto com as mais gata Me avista e repassa Não se intimida, me pesquisa na internet Vê minha vida e se enlouquece e o recalque logo mexe Sabe de nada, nós andando de sonata, sempre junto com as mais gata Me avista e repassa Não se intimida, me chama de cafajete Me pesquisa na internet, vê minha vida e se enlouquece Chegou em casa, viu as nave ali parada Olha só como tá doida, olha como tá tiçada Falava mal, olha só, tratava mal De um jeito passa mal, presta logo atenção Eu mando papo, olha só, eu não reparo Vivo da ostentação, sempre com os kit dos caros Olha qual é, olha minha santa fé Presta logo atenção, sabe na vida eu tenho fé, então vem No dia é arte, mando logo passe a parte Olha como que não está, moleque, ó já que é suave Ando tranquilo, olha só, eu tô já rindo Porque quem ri gostosinho, olha como que eu tô vindo A melodia que eu trato bem perfeito Ando logo a terceira, de segunda a sexta De um jeito top, moleque da zona norte, então acende os holofotes Sabe de nada, nós andando de sonata Sempre junto com as mais gata, me avista e repassa Não se intimida, me pesquisa na internet Vem minha vida e se enlouquece, vem minha vida e se enlouquece E vem cá o que logo mexe Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?